Mas antes, vamos falar de meteorologia. Tempo hoje no ar, Davi. Muito bem, vamos começar com as chuvaradas que atingiram a divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraná na região de Porto Rico. Veja que chuvarada. Olha como ficou a cidade. Do outro lado, Iporanda, Davi, Paraná. Também no norte do Paraná, entre Doutor Camargo e Orizona. Olha o chuvão com granizo da Vida Luz. Ah, gente, tá caindo pedra aqui, ó. Aqui no Santo Antônio. Tá ficando feio aqui. Vai acabar com a porta. Olha, dá uma olhada. Gente, olha a tromba d'água aqui no Santo Antônio. Dá uma olhada nisso. Olha a estrada. Escuta os unidos da... Olha ali. Estrago, hein? Vamos baixar um pouco mais agora para Toledo, Davi. 50 milímetros de chuva em 30 minutos. Veja aí. Santa Tereza do Oeste, 28 do 2. Orestes, a área do teu vizinho aí, hein? Dá uma olhada. Barbaridade. Agora uma sequência de filmes, de imagens, de vídeos, mostrando a chegada da frente de chuvas lá em São Miguel do Iguaçu, enviada pelo Vanderlei dos Santos Nunes. Veja aí, Davi. Olha o tempo, João Batista. Aí, João Batista. Tá vindo água aí, homem do céu. Tá difícil de cunhar soja. É chuva, que Deus, mano. Olha aí o paredão aí, ó. E pra não ficar diferente, nós, a caminho de São Paulo, ontem, na Rodovia dos Bandeirantes, olha a tempestade que enfrentamos. Veja aí. E aqui, enquanto isso, aqui nas emediações do Mato Dentro, ali perto de Olambra, em Santo Antônio de Posse, a Isadora Malfe, a sobrinha da Vera, mostrou o arco-íris depois da passagem das suvaradas. E pra não ficar por fora, por baixo, a tia dela, a Vera, fez aqui o nosso arco-íris no Mato Dentro. Olha que coisa bonita. E aí, a outra imagem, dizem que ali tinha um pote de ouro, mas quando a gente chegou já tinha desaparecido. Poxa vida. Muito bem, destacão do ENA, destacão do Notícias Agrícolas, destaques do Notícias Agrícolas no ar, Davi. Março começa com características típicas de verão, muito quente durante o dia e pancadas de chuvas à tarde pelo Brasil. Apenas a região nordeste não deve ter chuvas nesta quarta-feira, diz o Notícias Agrícolas. E nós já vamos para o satélite NOA, mostrando onde estão as chuvas nesse instante. É tempo real isso daí, veja que está muita chuva no Paraguai, entrando ali no sul do Mato Grosso do Sul, no Cone Sul, né? E entrando também no Paraná. Chuvas no norte do Paraná, fazendo um corredor, passando aqui também no Mato Dentro. Nós estamos vendo que está nublado conforme mostra o radar do satélite NOA. E tem chuvas lá no Mato Piba, no Maranhão, norte do Tocantins, e também no Pará e norte de Mato Grosso. Muita chuva no litoral lá do nordeste, lá em frente ao Ceará, mas está no oceano por enquanto. Muito bem, vamos chamar a Climatempo para saber das máximas e mínimas desta quarta-feira da Vida Luz. Nesta quarta-feira, a presença de um cavado meteorológico sobre o sul do país vai ajudar a formação de nuvens carregadas tanto para o sul como para o sudeste. Os maiores acumulados vão ficar concentrados na faixa leste do estado do Paraná e Santa Catarina e também na faixa oeste do estado paulista. Pancadas que devem acontecer a qualquer momento do dia e devem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento e também trovoadas. Há alerta para novos transtornos, principalmente no litoral paulista, por conta do excesso de umidade dos últimos dias. Já em relação a boa parte do centro-oeste, norte do país e também a metade norte de Minas Gerais, o tempo deve ficar firme pela manhã e os temporais vêm apenas no final da tarde. Também podem vir acompanhados de trovoadas. O tempo vai ficar firme o dia inteiro na metade norte do Rio de Janeiro, boa parte do Espírito Santo e a região central de Minas Gerais. Além disso, a faixa oeste da Bahia, interior do Piauí e também a faixa leste do sertão nordestino, o tempo vai ser ensolarado e sem condições para precipitações. Em relação às temperaturas, o dia começa com 24 graus em Cuiabá, Manaus, 25 em Salvador e a temperatura máxima deve alcançar a casa dos 35 graus no Rio de Janeiro e 32 em Porto Alegre. Muito bem, Davi. Tudo certinho, Davi, com a nossa transmissão aí? Perfeito. Então tá bom. Então agora sim a parte mais importante que é o prognóstico para os próximos sete dias com o programa Cosmos do IMET. Nós vamos rodar e vamos mostrar como é que fica a previsão do tempo de acordo com os computadores do IMET. Vamos começar amanhã, quinta-feira, Davi. Pode rodar. As chuvas estarão aqui sobre São Paulo nesta quinta-feira, dia 3, sexta-feira. Vêm novas chuvas lá pelo Paraguai. No dia 4 ela entra no Rio Grande do Sul, sábado muita chuva no Rio Grande do Sul, domingo também. E aí a chuva vai para o oceano e sobe para o Paraná. São Paulo, dia 6, segunda-feira. Dia 7, sul de Minas recebendo chuvas. Lá no Paraná, lá no Pará, desculpe, e no dia 2 volta a chover no Paraná. Exatamente. Dia 2 e dia 3. É isso, Davi? Complicou a equipe? Disparou o nosso computador, Davi? Vamos repetir, Davi? Então vamos repetir porque deu uma travada no nosso computador. Então vamos lá, dia 2, começamos pelo dia 2, veja aí. Dia 3, quinta-feira, em cima do Paraná, no Paraguai. 4, sábado, entra no Rio Grande do Sul. Dia 5, muita chuva no Rio Grande do Sul. Dia 6, a chuva vai para o mar. A tempestade mais vem, é uma outra formação, está lá no Pará no dia 7. E abre o dia 8, vem novas chuvas para o Rio Grande do Sul. É que você não suspendeu. Então no dia 8, Davi, a hora que se travar, tem muita chuva sobre o Rio Grande do Sul se aproximando novamente. A segunda frente em sete dias. Certo, Davi?